Olá gente, meu nome é Micaele, eu moro na Europa, eu moro na Irlanda, Dublin, e eu vim aqui contar uma parte da minha vida que está sendo agora, uma parte não sei se triste, mas que é uma fase de superação minha. Eu estou num hospital psiquiátrico na Irlanda e estou recebendo um tratamento, eu fui diagnosticada aqui com esquizofrênia e estou tomando remédios para isso, estou seguindo um tratamento e eu queria falar de como está sendo aqui, como eu fui recebida no hospital, como eu fui recebida de braços abertos.